Senhores, dois reais ou uma doença misteriosa? Doença não, né? Presente misterioso. Quem não viu por aí, circulando há um tempo atrás no TikTok, esses trechos de uma menina apresentando essa proposta para pessoas que passavam casualmente na rua e ela perguntava, você quer dois reais ou quer um presente? O presente era o acesso ao OnlyFans dela. Pois é, acabou que a tal da beissola do OnlyFans cresceu bastante, causando as suas polêmicas e acabou chamando a atenção do ministério público com seu conteúdo adulto. É aquele sinal da modernidade onde corpos estão à venda e a mulher que não tiver a sua cabeça no lugar acaba entendendo que esse caminho mais fácil, no curto prazo, pode gerar muita grana, mas, ao mesmo tempo, no longo prazo, pode detonar não só a reputação, mas também a cabeça dessa menina. Quando ela passa a ir dos seus trinta e tanto, quando a maturidade começa a vir e um senso de autorresponsabilidade começa a bater na porta. Não, eu não estou brincando. Tanto que a menina acabou instalando um outdoor no Rio Grande do Sul com uma chamada para o seu conteúdo adulto e um QR Code para que a pessoa passando pudesse escanear e ir direto para o OnlyFans dela. Claro que colocar esse tipo de conteúdo em via pública chamou a atenção dos guerreiros militantes da direita ou direita liberal, direita conservadora, não sei. E o camarada Jota aqui, inclusive, um abraço, Jota, comentou, Vitória, após nossa denúncia ao Ministério Público, a Martina, que é a tal da OnlyFaner, mais conhecida como Beissola, foi notificada pela instalação de seu conteúdo sexual em Outdoors de Porto Alegre. E ela agradeceu. Obrigado, novamente. E você pensa, como assim? Você toma uma notificação e você agradece? Pois é, senhores. Parece que a propaganda gratuita de uma notícia que chegou até o G1, porque essa notícia do outdoor da OnlyFaner acabou chegando no G1, num site de notícias nacional, acabou gerando a ela o dobro, ou melhor dizendo, o triplo ou o quádruplo do faturamento dela. Olha aqui. Hoje faturou quase 40 mil reais, mas no mês inteiro, depois da explosão que ela causou na mídia, chegou a 379 mil reais. E ela dizendo aqui, Vitória, do quê? Só se for a minha. Obrigado pelo marketing gratuito. Você me ajudou a fazer o maior faturamento da minha vida. Agradeceu, então, ao MBL por conta dessa brincadeira toda. E isso nos leva àquela questão. Qual é a moeda mais poderosa hoje em circulação? Bem, é a atenção. A atenção é a moeda mais poderosa hoje, sobretudo quando você consome um conteúdo de alguém, você está dando força e voz a essa pessoa. É aquele ditado, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tem algumas ressalvas nesse ditado aí, mas, de modo geral, é por aí mesmo. A Bey Sola, do OnlyFans, ela mesma se colocou esse apelido. Olha só que estratégia, né? Ela se tornou um meme consumível, e memes viralizam. E ela acabou vendendo por tabela a partir do meme o conteúdo dela. Tem pessoas que são talentosas. E tem pessoas que são talentosas em ser famosas. Fama não tem a ver com talento exatamente. Mas há, sim, uma habilidade intrínseca de estar sempre no topo na audiência. Claro que isso demanda da gente uma espécie de inescrupulosidade. Ou seja, você tem que ter uma mente um pouco aí psicopata para fazer de tudo para estar no topo. Mas as pessoas existem. Os seus freios morais já foram para o saco. Quem não lembra aí da Anitta, certo? Que vira e mexe faz uma ou outra grande polêmica. Ah, fez um clipe onde tem uma suposta cena no beco fazendo coisas absurdas. Nossa, como assim? Viraliza. Ah, eu tatuei o meu ânus. Viraliza. Ah, eu criei um perfume específico com o odor da minha... Enfim, viraliza. Essas pessoas são boas em ser famosas. Apesar do talento extremamente vazio, já que estão indo pelo caminho mais simples e mais baixo da natureza humana, que é vender ou sexo ou violência. E elas escolheram, claro, o sexo, a sexualidade. Engraçado, né? Se você fizer um follow the money, você vai perceber que, no fim das contas, quem perdeu aí foi o povo gaúcho com esse lance de bancar uma investigação do Ministério Público para esse tipo de fim, de tarefa. Por um outro lado, tem aquele lance de... Cara, conteúdo pornográfico em via pública? Digo, não outdoor, mas o link que levava, certo? Então, divulgando em massa. Ah, eu já vou dizendo que eu sou contra, antes de qualquer coisa, tá? Não é o país é livre e eu faço qualquer coisa. Ver a pública um espaço em comum e colocar links ou, enfim, chaves para conteúdos adultos, isso, pra mim, já passa muito da conta a ideia de liberdade e começa a se confundir com libertinagem e invasão do espaço do outro. Se fosse esse o caso, o crime de atentado ao pudor não existiria, certo? E ela acabou colocando nas redes dela, entre risadas, que está no seu melhor, certo? Eu sempre falo aqui da ilusão da mulher nova, que ela acredita que tudo o que ela alimenta na sua juventude, logo assim que ela sair, vai ser esquecido pela internet. E não é verdade. Se tem uma forma de você se imortalizar, é você publicar algo na internet. Agora, imagine que essa pessoa, daqui a 10 ou 15 anos, não conseguirá desassociar a imagem dela da antiga Bey-Sola do OnlyFans, mesmo que ela queira, no final das contas, virar novamente a Martina, uma mulher madura, certo? Com seus princípios e tudo mais, ela acaba sendo um refém da imagem que ela construiu lá atrás. E algo mais curioso sobre isso, só para encerrar aqui a nossa conversa, é que esse tipo de pessoa geralmente vaga entre extremos. Porque como ela não consegue limpar o passado que ela cria através da sexualização do seu corpo, vendendo e tudo mais, que para mim, além de ser inadequado, colocar em outdoor, o que ela faz com OnlyFans é prostituição. Venda de conteúdo adulto é prostituição também. Isso para mim nunca foi uma questão. Não sei a de vocês. Coloca nos comentários aí, por gentileza e com respeito. Mas esse tipo de pessoa vive entre extremos. Para tentar apagar o passado, o que ela faz? Vai para o outro lado, que é geralmente uma conversão muito agressiva, algum tipo de religião muito restritiva. Porque ela sabe que a opinião pública geralmente gosta de história de superação. engole muitas dessas conversões, mesmo que for para limpar a barra da pessoa, a imagem da pessoa. Então usa esses sinais como casamento, filho e religião para limpar todo esse passado. Porque, ainda socialmente, pessoas que são casadas, pessoas que têm uma religião ali bem definida, acabam tendo aí uma sinalização moral de que são melhores. São mais ordeiras, são mais responsáveis, vamos colocar assim. A palavra melhor é essa. Então é muito possível que outras Andressas Uraques da vida, quem não conhece o caso da Andressa Uraque, que era gauta de programa, acompanhante, e se afundou tanto nessa vida, insatisfeita com o corpo, vários problemas emocionais, mentais, foi para o outro lado da coisa, para tentar apagar todo esse passado, sentir-se acolhida e tudo mais. E foi para a religião. Esse é um destino um pouco padrão de algumas meninas. Muitas agora estão novas e você não vai ver isso acontecendo tão cedo. Mas daqui a oito, dez anos, você vai pensar, ah, caramba, essa não era bem sol do OnlyFans, ah, caramba, se converteu, virou evangélica e tudo mais. Por quê? É um fenômeno psicológico, infelizmente. Então, no longo prazo, a mulher que não vende a sua sexualidade a um estilo de vida mais promiscuizado, de se vender nesse ponto, acaba vencendo essa corrida. Mas, infelizmente, nossa mente hoje está configurada para apreciar as coisas no curto prazo. Então, é difícil convencer uma mulher nova de que ela só está perdendo, publicando as suas fotos seminuas ou vendendo elas para quem puder pagar mais. Então, claro, ela não é apenas o problema, o problema também é quem compra. E devido a isso, não se pode tirar da responsabilidade dos homens. Tem uma doida para vender e tem um desregulado para comprar. Certo, senhores, vou ficando por aqui. Se inscrevam, fiquem conosco, eu sou o Ricardo Tomé, falando pelo Conselho. Até mais.